Oi gente, boa tarde, tudo bem? Aqui quem está falando é Bianca. Há um pouco de tempo atrás eu fiz um anúncio e postei em um dos grupos do Face para convidar as pessoas a participarem do meu time da Beat Party. E eu obtive bastante interesse nessa oportunidade de negócios e por estar conversando com algumas pessoas e eu percebi que tinha muita confusão, essa empresa é um pouco nova, então muita gente não conhece, então eu quis montar um vídeo, fazer um vídeo assim explicando para vocês como funciona o negócio. Até porque eu faço esses vídeos, essas conferências em vídeo em inglês, já tem todo mês eu faço uma, mas nem todo mundo fala inglês legal, né? Então é sempre legal a gente ouvir na língua da gente. Então resolvi fazer. Vou mostrar aqui para vocês, eu fiz uma apresentação como eu faço também em inglês, que é para mostrar para vocês e mesmo para me manter na linha, porque eu esqueço, eu pulo de um lado para o outro, então eu queria ter assim um sistema para mostrar a oportunidade de negócio para vocês. Então, vou dividir aqui com vocês o meu computador, né? Vocês vão ver aqui a apresentação. Começando aqui do início. Vamos começar a falar sobre a oportunidade de negócio aqui do começo, né? Então, para onde foi parar? Está aqui, com o beginning, né? Vamos falar sobre a oportunidade de negócio dessa empresa que é chamada Team Beach Party. Queria explicar um pouco mais a respeito da companhia para vocês. Muita gente não conhece, quando eu digo P90X Insanity, normalmente o pessoal sabe o que eu estou falando. Mas quando eu falo Beach Party, todo mundo fala, Beach o quê? Então, eu vou falar um pouco mais sobre a companhia, mas vamos começar do início, né? Então, está aqui, a companhia tem a missão de... Vou ler em inglês e depois eu tento traduzir para vocês em português. Help people achieve their goals and enjoy a healthy fulfilling life. A nossa missão é ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos pessoais, né? Tanto físicos como financeiros e também a ajudar elas a exufruírem uma vida mais saudável, mais feliz, né? Quem sou eu? Meu nome é Bianca O'Brien. Eu sou One Star Diamond Coach da Beach Party. Já tem dois anos que eu estou com a companhia. Eu sou mãe, né? Sou uma esposa. Eu tenho três filhas, uma de 13, uma de dois anos e meio, quase três. E também tenho uma bebezinha de oito meses. Sou casada há quatro anos, moro aqui na Flórida, né? Trabalho como enfermeira em um hospital aqui, em Boca Raton. E sou comissária de bordo também da Delta, já tem oito anos que eu trabalho com a Delta. Eu sou a famosa mulher bombril, eu faço um pouquinho de tudo. Eu gosto sempre de estar ocupada, sou bem batalhadora mesmo, de correr atrás. Um pouquinho sobre a minha história. Eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou carioca. Eu tenho 36 anos. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 11 anos de idade. E o meu pai, por o pai dele ser americano, ele decidiu vir morar aqui em Denver. Ele mudou pra Denver. Ele veio seguindo a irmã que já tinha saído. Minha tia mora, inclusive, em Denver até hoje. Não, minha tia mudou pra Nau-Gatá, mas morava em Denver. Então, eu com 11 anos de idade, vim morar com meu pai e com meu irmão. E vida, assim, de imigrante legal. Meu pai trabalhava dois empregos. A gente, bem pequeno, eu me virei, né? Cuidava do meu irmão, cuidava do meu pai. Fazia comida, limpava a casa. Então, assim, sempre muito independente desde criança. Com 17 anos, meu pai me mandou de volta pro Brasil pra morar com minha mãe. Foi uma época, assim, meio confusa pra minha adolescência. E ele achou que a influência da minha mãe... Eu tava precisando da influência da minha mãe. Então, me mandou de volta pro Brasil. E eu fui pra lá. Fiz curso de professora. Me formei professora. Dei aula no Brasil. Trabalhei com o meu padrasto na escola lá no Rio de Janeiro. Aí, fazer uma história, assim, longa, mais curta. Eu engravidei da minha filha mais velha, de 13 anos. Eu não me dei muito... Não estava me dando certo com o pai dela. Então, resolvi voltar pros Estados Unidos, né? Eu, como professora, já tinha saído do emprego. Não gostava do que fazia. E pensei, assim, ah, eu podia voltar pros Estados Unidos. Meu sonho sempre foi ser comissária. Então, resolvi voltar, né? E morar com meu pai. Então, eu vim. Voltei com 23 anos. 23, 24. Eu voltei. Fui morar com meu pai em New Milford. Meu pai e meu irmão moravam lá. E, com a ajuda do meu pai, da minha tia, fui conseguir um emprego de comissária de bordo. Né? Não com a Delta, como uma empresa menor. A Delta tem só oito anos que eu tô lá. Mas, minha filha tinha oito meses. Eu fui trabalhar como comissária. Minha tia me ajudou. Minha mãe me ajudou. Né? E eu sempre mantive essa profissão. Até que a companhia aérea que eu trabalhava faliu. E, então, eu, assim, com uma mão na frente e outra atrás. Não sabia o que fazer. Aí, resolvi que precisava de mais estabilidade por já ter minha filha. Minha filha já tinha seis anos quando isso aconteceu. Então, eu me mudei. Eu já tinha me mudado pra Virgínia. Eu morava em Virgínia. E, então, eu resolvi ser enfermeira. Então, eu fiz a aplicação pra escola. Comecei a estudar. Consegui um outro emprego. Fui trabalhar pra Diablu nessa época. Então, mãe solteira. Voando. E fazendo curso de enfermeira. Minha vida é uma loucura. Mas, consegui, né? Consegui fazer o curso de enfermagem. Me formei em enfermeira. Mudei de volta pra Nova York pra fazer a minha vida ficar um pouco mais fácil. Nessa época, eu já tinha começado com a Delta. Então, fui morar em Nova York. Foi onde eu conheci meu marido. E nós nos casamos dentro, assim, de pouco tempo. Um ano depois de a gente ter se conhecido, a gente se casou. E eu engravidei da minha filha. E, assim, quando eu tava com seis meses de gravidez, a gente mudou pra Flórida. Meu marido conseguiu um emprego na Flórida. E a gente mudou pra Flórida. E aí, começou a minha história com o Bispário. Pra você ver, assim, a minha primeira filha de 13 anos, eu tive. E como eu só tinha 23 anos, foi bem fácil pra mim perder o peso. Mas, quando eu engravidei da Alessandra, minha filha do meio, essa filhinha que tá aqui com sacada de cabelo na mão, minha pimentinha, ela... Eu engravidei bastante. Você vê aqui nessa primeira foto, foi quando a gente mudou pra Flórida. Foi um pouco depois que ela nasceu. Eu engordei 65 libras com a gravidez. Entrei, assim, num estado de depressão. Até porque a gente tinha mudado pra cá e não conhecia ninguém. Não estava trabalhando. Me tornei a comida. E, assim, foi uma coisa que, assim, me colocou em depressão legal. Porque eu sempre fui bem ativa, sempre fui magra. Nunca tive problema de engordar. Então, quando isso aconteceu comigo, eu não esperava. Por eu ter perdido o peso tão fácil na primeira gravidez, não estava pronta pra engordar desse jeito. Então, assim, eu não me reconhecia mais. Eu não queria ir à praia, eu não queria sair. Eu chorava à noite e dia. Então, foi uma coisa, assim, bem depressiva mesmo. E eu queria ir pra academia. Eu tentei fazer várias coisas, mas nada estava me ajudando a tirar o peso. Então, foi um dia sentada num sofá e eu vi uma propaganda pra um programa de exercício chamado Incenary. E eu falei assim, não, isso eu posso fazer. Porque em casa eu coloco quando a bebê estiver dormindo, vai funcionar pra mim, eu vou perder todo o peso, vai ser maravilhoso. E foi realmente isso que aconteceu. Quando a gente está determinada, o que a gente não faz, né? Eu comprei o programa, dentro de três meses eu já tinha perdido 65 libras da gravidez. Aí foi aqui, aqui tá a minha foto depois, né? Meu antes e depois com a Bitfire e esse foi o antes e depois da Incenary. Isso faz dois anos. Foi em outubro de 2013. Aí, essa aqui é a minha foto com a Alessandra. E aqui, aí depois que eu perdi o peso e tal, me tornei coach, me apaixonei pelos produtos. Lógico que ao perder o peso, as pessoas começaram a me perguntar, o que é que você está fazendo? E ao falar, né? E o pessoal via assim, que eu realmente amava os produtos. E esse meu... Essa minha alegria em compartilhar os produtos foi o que chamou atenção. E as pessoas começaram a me perguntar. Então, eu fui pra minha coach, né? Que na época eu tinha coach, que é até uma amiga minha. E ela falou, não, porque você não se torna coach. E eu falei, nada, que isso? Eu não sou vendedora, não vai dar certo. Mas ela falou, você não precisa vender nada. Quem te perguntar, você passa o link e vende. E foi assim que me tornei vendedora. Vendedora, me tornei coach. Então, gravidei de novo. Lógico que eu tive outra bebê. Tá aqui a Valentina. Ela tem oito meses. É a terceira que eu falei. É a terceira e última, se Deus quiser. Mas tive uma gravidez super saudável. Uma coisa que totalmente não aconteceu com a Alessandra. Não tive problema de depois, pós-parto. Me mantive... Quer dizer, minha vida realmente se transformou. Desde a primeira vez que eu fiz o programa mesmo, eu aprendi como comer, né? Eu aprendi a me manter saudável. Passou a ser, assim, não uma coisa de peso. Mas mais uma coisa que eu passei pra minha família toda. Quando meu pai tá mais saudável. Meu pai parou de tomar remédio de pressão, entendeu? Tudo assim. Com a alimentação, com o programa físico, eu eliminei as desculpas, né? Acabei de falar. Não posso porque eu não tenho tempo. Ah, não posso porque eu tenho filho. Ah, não posso porque eu trabalho e tal. Acabou as minhas desculpas. Então, eu tinha ali o programa que era só colocar na televisão e fazer e pronto. E eu aprendi a comer com os shakes e pronto, aqui sou eu, né? Então, foi assim que começou. O meu motivo pra amar tanto essa companhia, eu vou dizer pra vocês. Eu quero muito educar as pessoas, ensinar elas que é possível se viver uma vida saudável. Não importa quanto busy você é, né? Eu sei que o pessoal fala assim, ah, eu queria, mas eu não consigo porque eu não tenho tempo. Eu tenho três filhas, dois trabalhos e eu faço tempo pra mim, pra cuidar de mim mesmo. Minha motivação maior, eu não vou chorar, prometo, é minha mãe. A minha mãe tem câncer. Minha mãe foi diagnosticada com câncer no início desse ano e ela tá nessa luta, né? Tentando vencer essa luta contra o câncer. E a minha paixão é educar as pessoas porque eu sei que a nutrição e a atividade física previne várias doenças, não só o câncer como as doenças cardíacas, né? A pressão, os ataques cardíacos, tudo isso pode ser prevenido com uma vida saudável, uma dieta saudável. Então, a minha missão é essa. Eu acordo todos os dias com essa intenção de educar as pessoas e ensinar. Se acontecer de eu vender um produto, sim, maravilhoso. Se não, ainda que eu ajude uma pessoa por nada, que seja de graça, eu faço isso. Porque, pra mim, é o que me dá motivação pra sair da minha cama todos os dias. É engraçado que, ao manter esse foco só de ajudar as pessoas e de educar, tanto pra mim, pras pessoas que são perto de mim, como eu disse meu pai, que parou de tomar o remédio de pressão, quanto pra mim, né? Que parou de tomar remédio contra a ansiedade, essas coisas de antidepressivo, eu não preciso mais porque eu tenho uma vida saudável. Tanto quanto pra minha mãe e pras pessoas que estão, assim, imediatamente ao meu redor, como pessoas que eu não conheço, que me seguem na internet, eu ajudo todo mundo. Eu nunca digo, ah, não, você não tem dinheiro, eu não vou te ajudar. E o engraçado foi que, ao ajudar as pessoas, mantendo esse foco em ajudar as pessoas, um sucesso tremendo no meu negócio aconteceu. Tanto que eu trabalhava como enfermeira no início, quando eu comecei como coach, e agora eu já não preciso mais, eu posso estar em casa com as minhas filhas, o que, pra mim, é uma coisa, assim, fora desse mundo. Porque há de 13 anos, como vocês ouviram falar, me ouviram falar antes, desde os 8 meses que eu só sei trabalhar. E ela nunca teve uma mãe presente, nunca teve uma mãe em casa. Ao ponto da minha filha maior precisar de terapia e tal, porque ela nunca teve aquela presença da mãe, né, o pai deixou pequena, e eu sempre, muito ausente, porque sempre trabalhando, nunca estava presente pra minha filha. Então, eu, de poder estar em casa agora com ela, ajudando ela nessa fase de adolescência, e também poder estar com as minhas outras filhas, agora presente, né, não sempre trabalhando, não sempre fora de casa. Isso é o maior presente pra mim. Então, não foi, o foco meu não foi sair de casa, não foi sair, não foi ganhar, ficar rica, nada disso. Mas, por manter o foco em ajudar as pessoas, um dia eu acordei e tive essa possibilidade de sair do meu emprego de enfermeira, e trabalho, agora eu só trabalho no hospital quando eu quero. Eles me ligam e perguntam, você quer vir trabalhar hoje? Eu posso dizer que sim ou que não. Esse luxo foi uma coisa que me deu não só, não por eu estar tentando fazer um business, assim, da minha casa. Não foi a intenção, não foi essa. Aconteceu simplesmente por eu estar tentando ajudar as pessoas, entendeu? Então, o meu foco é esse, eu ensino isso pra meu time. Eu quero que as pessoas possam ter essa mesma oportunidade que eu, entendeu? Se você trabalha duro, assim como eu faço, porque eu sei que a maioria dos imigrantes são assim, vem pra cá pra trabalhar duro, ninguém se esconde do trabalho. Você trabalhando duro e colocando os seus objetivos bem claros à sua frente, você seguir o meu guia, a minha orientação, você vai ter bastante sucesso com esse negócio também. Mas tem que gostar de ajudar as pessoas, se não gostar, não adianta. Não vai ter, não tem lugar pra vendedor aqui. Então, o que é a Beachbody? Deixa eu explicar um pouquinho. No início, você escuta aí, você pode achar assim, ah, não, mas eu não consigo fazer isso, esses programas são difíceis. Não, o programa que eu tive mais sucesso foi esse fone One Day Fix, que tá aqui, ó. E esse programa, eu traduzi todo pra português, eu coloquei, eu fiz todos os planos alimentares, as receitas, os potinhos. Eu tenho um guia, que é pra um grupo que eu uso no Facebook, que eu, quando as pessoas compram esse programa, eu coloco as pessoas lá dentro e ensino o que comer, quando comer, quanto comer. Dou assim, tudo explicadinho. São 30 minutos de exercício por dia. Elas tomam, fazem uma substituição com um shake que é super natural, não tem nada de química, não é esse shake que tem no mercado de emagrecer, não. Não é remédio, é um suplemento nutricional. Simplesmente ele vai repor as vitaminas, eu vou falar mais um pouco do shake a aula de depois. Esse programa, então, eu coloco as pessoas nesse grupo e eu dou o suporte individual às pessoas a usarem o programa. O normal dele, ele é 21 dias e, em média, as pessoas perdem entre 8 a 15 libras. São três semanas, né, que elas fazem o programa e eu dou esse grupo em um mês, quer dizer, uma semana, a primeira semana eu ensino como vai fazer e nas outras três semanas elas fazem o programa junto. O legal mesmo dele, foi o que foi mais legal pra mim, é o suporte, né? Porque você tá fazendo assim, com um grupo de pessoas que também estão fazendo o programa, dá assim uma motivação essa, né? Que o pessoal, geralmente, que vem até a mim e diz, ah, eu quero fazer tanto, mas não tem motivação. Então, esse grupo dá aquele empurrãozinho, aquelas pessoas que estão precisando da motivação diária, né? Então, eu tô sempre ali, eu ligo até pra marido pra saber, ó, fulano não tá aparecendo no grupo, cadê? Então, é legal, tenho ajudado bastante gente. Eu sempre fiz esse grupo em inglês, mas no início desse ano, uma amiga me colocou em um grupo brasileiro e eu fiz um posto nesse grupo e, nossa, eu vou falar pra vocês, o meu sucesso daqui foi até ali, porque não tem coach brasileiro. E é por isso mesmo que eu estou fazendo esse vídeo pra vocês, porque eu tô querendo crescer o meu time em português, porque o mercado é bem aberto. Essa companhia é maravilhosa, ela é muito boa e ela tem tido uma renda, um crescimento de renda inacreditável. Pra vocês terem noção, ano passado eram 140 mil coaches, esse ano são quase, são mais de 300. Então, 300 mil coaches. É muita gente que tá participando desse negócio. É uma oportunidade bem legal. Basta, assim, as pessoas terem a visão. Ainda mais no mercado brasileiro, porque essa não é uma companhia conhecida. O que pode ser uma, você pode ver como vantagem ou não, né? Eu vejo como vantagem, porque quer dizer que não tem muitos brasileiros fazendo. Então, eu tive essa visão no início e, por isso, agora, tô tirando bastante proveito disso, porque não tem outro coach brasileiro fazendo o que eu faço. Então, eu quero crescer esse time na Flórida, eu quero expandir ele em Connecticut, porque eu acho que o mercado pra gente é maravilhoso. Brasileiro come muito mal. Apesar da nossa comida brasileira ser super saudável, a gente não sabe preparar. A gente acaba comendo porções muito grandes. O nível de diabetes, de obesidade, de pressão alta na nossa comunidade é alarmante. Então, eu quero ser essa voz pra ajudar as pessoas a viverem uma vida mais saudável. E eu estou procurando gente que queira fazer a mesma coisa comigo. Eu vou ensinar como fazer, mas eu preciso de gente que, por uma, se interesse em ajudar as pessoas nesse mesmo ramo que eu estou. Então, o que é tão legal desse programa, o que faz ele ter tanto sucesso, é porque não é só shake, como outras companhias que tem aí, que dá o shake e fala, vai tomar seu shake que você vai emagrecer. Não é remédio milagroso. O que a gente está ensinando aqui é uma reeducação alimentar. É o fitness, é a nutrição, é o suporte e a recompensa. Quer dizer, todos esses elementos juntos são o que fazem dar os resultados e as pessoas estarem sempre voltando e utilizando esse programa. Porque dieta sem exercício não adianta nada. Exercício sem nutrição dá no mesmo. Não adianta. Então, eu quero educar as pessoas. Brasileiro tem muita sensomania. Ah, vou pra academia, vou suar a camisa, vou perder o peso. Não dá, gente. Se você for pra academia, você pode vir pra academia o dia inteiro, chegar em casa, comer pizza, cheeseburger, vai estar no mesmo. Então, a minha função mesmo é educar as pessoas. Não, você tem que maneirar as porções, você tem que comer direitinho, comida saudável a maior parte do tempo. De vez em quando, se você quiser comer, extrapolar, tomar uma cerveja, ok, não tem problema. Mas tem que ser tudo com moderação. O Shake College, eu falei pra vocês que ia falar um pouquinho sobre isso. Então, esse shake é maravilhoso. Eu não tô aqui pra vender produto pra vocês. Eu tô aqui pra explicar o negócio. Mas, então, eu tenho que explicar o que é Shake College porque essa é a natureza do programa. É onde a gente mais ganha dinheiro também, como coach. Porque as pessoas experimentam esse produto por ser muito bom. Elas voltam. Não é um shake barato. Não é uma coisa que você vai comprar na farmácia. Por que não é? Esse shake, ele é marketing para as pessoas que gostam de alimentos orgânicos, naturais, que se interessam, se comprometem mesmo a saber o que estão ingerindo. Não tem soja, né? Como os outros shakes do mercado. Não tem adoçante artificial. Não tem açúcar. Nada disso. Então, não é uma questão de caloria. Não é uma questão de remédio milagroso. Ele é uma questão de estar suplindo o seu corpo com os nutrientes, as vitaminas necessárias para que você esteja sempre saudável. A pessoa que toma esse shake não tem mais vontade de comer doce. A pele fica melhor. O cabelo fica melhor. Não ficam doentes. Fazem, desculpa a palavra, mas fazem cocô todo dia. O que normalmente as pessoas não fazem, né? E não sabem que isso é uma coisa que é um indicativo de saúde. a pessoa que precisa estar regular. O sistema digestivo tem que estar regular. E normalmente as pessoas não sabem disso. Passa a tomar o shake, aí passa, ah, não tenho mais aquela barriga, sumiu. Claro, porque o seu sistema digestivo está saudável. Então, por isso, esse shake tem tanto sucesso para a gente. Então, o que é um coach? Primeiro, deixa eu dizer o que não é. Não é um nutricionista. Eu não sou nutricionista. Eu não sou personal trainer. Eu não estou no meu corpo ideal. E quando eu comecei como coach, eu estava 65 libras acima do peso. E também não é um verdador de produto. Eu não vou empurrar produto para ninguém. Não sei como fazer isso. Minha profissão, como eu falei para vocês, eu sou professora, comissária e enfermeira. Nunca vendi um produto na minha vida. E não vai ser agora que eu vou começar. Eu apenas faço o que eu vou explicar para vocês que o trabalho de um coach é. Compartilho as minhas experiências com os produtos. Eu faço isso via Facebook, faço via Instagram, faço quando conheço as pessoas, faço por telefone. Falo com todo mundo. Quem quiser ouvir, eu digo de como é maravilhosa essa oportunidade para as pessoas, para perderem peso, para entrarem fome. Você tem que se comprometer a utilizar os produtos e aprender a indicar os programas que são apropriados para os clientes. Lógico que uma pessoa que nunca malhou na vida, eu não vou passar um incênery. Não vou falar assim, vai lá e compra um incênery, que eles não vão ter sucesso com o programa. Os iniciantes, eu boto no 21 Day Fix. Então, você vai conhecer todos os produtos que a gente oferece e você vai aprender para quem é apropriado qual produto. E esse é o trabalho de um coach. Você tem que estar disposto a se manter em forma e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Isso é essencial. Os coaches do meu time devem shake quality, eles fazem os programas e eles se mantêm em forma. Não precisa estar no corpo ideal, como eu falei, mas você tem que ter esse compromisso de estar sempre trabalhando na sua própria saúde. Porque eu não acredito que se você for chegar a uma pessoa, ou a pessoa vai chegar a você e vai perguntar, ah, eu quero perder 10 libras, como eu faço? Você vai falar assim, ah, aqui, faz esse programa, toma esse shake. Ah, é? Então, me diz assim, qual o gosto do shake? Você não sabe dizer? A pessoa não vai comprar de você. Eu não vou comprar, porque se você não toma, por que eu vou tomar? Entendeu? Então, para mim, é assim, essencial. Está no meu time, você vai estar tomando shake, você vai estar manhando comigo, você vai estar nos meus grupos, você vai estar compartilhando todos os dias, você vai estar fazendo as coisas que você quer que os seus clientes façam também. Não para perder peso, necessariamente, mas para se manter em forma, se manter saudável. O que faz o coach no dia a dia? Nós usamos os produtos e compartilhamos as nossas experiências através do social media ou em pessoa. Isso eu já falei para vocês. Todos os dias, se você for lá no meu passo, quem me acompanha pelo Faça sabe. Eu estou sempre colocando lá, bebo o meu shake, faço uma foto, coloco. Entendeu? Você tem que estar disposto a compartilhar a sua vida, assim, o que você está fazendo, a sua experiência com os produtos e tal. Isso tem que ir no Face mesmo. Porque não existe o porquê não, porque é um marketing free que a gente pode fazer e utilizar. É como... Acho que 80% do meu negócio vem do Facebook. Ajudamos as pessoas a encontrar os produtos que ajudarão a elas a entrarem em forma. Eu já falei disso antes. Você vai indicar o produto que é apropriado para o seu cliente. Dá-me suporte, ajuda e motivação aos nossos clientes e também aos outros membros do time. O meu time tem aproximadamente 200 coaches, um pouco mais de 200 coaches. A maioria são americanos. Porém, eu estou crescendo o time de brasileiros, de coaches brasileiros. Já tenho uns 4 ou 5 coaches brasileiros. E eu quero montar uma página só para os meus coaches brasileiros, porque eu tenho essa visão de que nós vamos crescer bastante na Flórida e bastante em Canerica e também Massachusetts e até na Califórnia. E eu quero expandir bastante essa área e eu quero um time enorme de brasileiros e eu quero encher essa página desse time com bastante coaches. Então, a gente tem que estar sempre assim, um ajudando o outro, que está funcionando para um, a gente passa para o outro e a gente vai dando um suporte assim, né? E ajudando um ao outro a ter sucesso. Não tem competição no meu time. A gente... Um ajuda o outro, ajuda o outro. Ensinamos o nosso time a produzir o nosso sucesso. Conforme você for construindo o seu próprio time, você vai passar o que você aprendeu, assim como eu vou passar o que eu aprendi, tudo o que eu sei, para você. O meu objetivo como seu coach é que você tenha mais sucesso ainda do que eu. Quanto mais sucesso você tiver, mais feliz eu vou estar. Então, tudo o que eu sei eu vou passar para você. Não tem competição, como eu disse. E a mesma coisa você vai fazer quando o seu time, quando você começar a construir o seu time. Fazemos os grupos online para ajudar os nossos clientes a utilizar os produtos. Eu já tenho o grupo, já faço esse grupo, já tem dia de janeiro. Vocês podem pegar os seus clientes e colocarem nesse grupo. Eu vou ensinar a vocês conforme o tempo que eu estou passando como fazer o grupo. Dou o guia para vocês, vocês vão montar os seus próprios guias e assim vocês vão crescer como coach, né? Na sua própria organização. Vantagens de ser coach. Você faz as suas próprias horas, como eu falei antes. Eu adorava ser enfermeira, mas acordar 4 horas da manhã, chegar em casa 8 horas da noite todo dia não estava dando para mim. Trabalhar conforme o seu schedule permite. No início, eu trabalhava com os dois empregos, como comissária e como enfermeira e fazia também as minhas horas de coach. Então, isso quer dizer para vocês o seguinte, você pode ter sucesso como coach, não importa o tempo que você tiver agora disponível para dedicar o seu negócio. Lógico. Quanto mais tempo você puder dedicar o seu negócio, melhor vai ser o seu retorno, né? Mais dinheiro você vai ganhar. Se você tiver 15 minutos por dia, você passa por 15 minutos por dia. Se você tiver uma hora, maravilha. Se você tiver 4 horas ou o dia inteiro, melhor ainda. Quanto mais rápido você puder seguir com o negócio, mais você vai crescer. Entrar em forma, lógico que eu estou na minha melhor, na melhor forma que eu já estive em toda a minha vida, saudável. Me sinto super bem. Eu, como mãe de três, queria ir a uma praia vestindo biquíni aos 36 anos. Para mim, ó, maravilha. Não tem coisa melhor. Se não tivesse negócio e simplesmente eu conseguisse o corpo que eu estou agora, sem ter o negócio, para mim já estava lucro. Então, né? Só no sonho. Só a vida no sonho. Então, a satisfação de ajudar as pessoas. Eu acordo todo dia com essa intenção de ajudar as pessoas. E eu amo o que eu faço. Com certeza, é muito... É uma recompensa enorme ir dormir, botar minha cabeça no travesseiro e saber que naquele dia eu ajudei ou os meus coaches, ou os meus clientes, ou até gente que veio para mim sobre a internet, que eu nem conheço. Eu tenho um grupo no Facebook que é completamente grátis. Eu ajudo as pessoas ali sem cobrar nada, dou dicas, dou... Nossa, as histórias que eu escuto, ah, não tomo mais insulina, minha diabetes cura... Nossa, essas coisas assim é o que me dá o maior retorno. Eu, se não ganhasse... Como se eu não ganhasse nada para fazer o que eu faço. E eu fizesse isso for free. Eu faria for free. Não fazia de graça. Então, isso que é a gente amar o que faz. E quando você ama o que faz, não importa o quanto você ganha. Você vai ter sucesso e o dinheiro vem depois, gente. A gente tem que fazer o que a gente ama, o que a gente gosta. O negócio de estar trabalhando, fazendo... Se amarrando para sair de casa, para trabalhar. Isso não é do passado. Você não precisa disso. Mesmo que isso não seja para você, que você não queira ser coach, procura algo que você ama e vai fazer isso, gente. E a sua vida vai mudar. Como se ganhar dinheiro? 20%... 25% de comissão em todos os produtos que você vender. Inclusive, tudo que você comprar para você mesmo, também tem 25% de desconto. O bônus, conforme cresce o seu time, eu, por ter 200 e alguma coisa de coach no meu time, já não preciso tanto depender das comissões. Então, eu vendo os produtos por vender porque eu preciso ensinar o meu time como vende. Eu aprendi como se faz para vender, como eu faço, como eu anuncio e agora, hoje em dia, o maior objetivo é ensinar os meus coaches como vender também e ter o mesmo sucesso que eu. Então, o meu foco agora é em crescer o time e não tanto nas comissões. No início, são as comissões que vão te dar o pagamento, a recompensação pelo seu trabalho. bônus conforme cresce o seu time, bônus em volume do que vende. Uma coisa, isso não é esquema de pirâmide não, gente. Eu tenho gente que me pergunta isso sempre e eu queria responder. O que o coach, por exemplo, você vai vir no meu time e num esquema de pirâmide, você vai vir no meu time e eu vou ganhar sobre o que você vende. Se você vier no meu time agora, como o meu coach, o que você vende é seu. Eu não ganho nada disso. Eu recebo um bônus da companhia que eles me pagam, mas o que você vender é seu. Então, essa é a diferença entre o esquema de pirâmide e essa companhia. Não tem nada, é tudo muito legal, você pode ir fazer a sua pesquisa, porque tem as companhias que fazem esquema de pirâmide, tem um website que você pode checar e você vai ver lá. Esse negócio é legítimo. Eu não estaria aqui fazendo um vídeo anunciando uma coisa que não fosse íntegro. Eu tenho muita assim, muita honra em compartilhar esse negócio com vocês e dizer que é uma coisa legítima. Todo o dinheiro que eu ganhei foi legítimo. Nunca cruzei ninguém, tá aqui meu vídeo que não vai, você pode procurar, pode colocar lá na minha página, você vai ver todos os meus clientes satisfeitos, eu sempre mantenho todas as pessoas felizes. Então, o meu foco é sempre esse com o meu time. Eu nunca fiz esquema com ninguém, nada, você vai saber o que vai acontecer do início ao fim, quais são os valores, não tem coisa para enganar ninguém, não. Não sei, são outras companhias, a BitBody não é assim. O seu time, conforme o seu time vende, você vai ganhar bônus com as vendas dele, mas a companhia paga, não é o seu time. Seus coaches, o que eles ganharem é deles e o que você ganhar é seu. O dinheiro é depositado diretamente na sua conta todas as quinta-feiras, todas as quinta-feiras. Você vai colocar o seu número da sua conta e o seu cheque vai chegar lá na quinta-feira pela manhã. Amanhã já é de pagamento, estou esperando. Como eu vou aprender o que eu vou fazer? Ok, então, como eu disse, eu estou querendo expandir essa oportunidade de negócios aqui na Flórida. Então, eu vou começar a oferecer um treinamento em português para os meus coaches em português. Eu já ofereço em inglês, porém, eu entendo que nem todo mundo fala inglês, então, eu vou fazer em português. Eu e as coaches do meu time, que são brasileiras, também estamos montando esse treinamento. Acredito que a partir de setembro já está tudo montadinho. Meu suporte individual, a gente vai se falar toda semana, todos os dias, você vai ter o meu telefone e a gente vai, e eu vou te ajudando, né? Conforme você vai tendo suas perguntas, eu vou respondendo e a gente vai te ensinando como faz para vender os produtos. Conferências de vídeos semanais, essa eu faço em inglês também, uma vez por semana, terça-feira, à noite, às nove horas, eu faço em inglês, porém, conforme for crescendo o time em português, eu vou fazer essas conferências de vídeos também para os meus coaches em português. Treinamento virtual da Beachbody, então você vai ter todo o treinamento que precisa, tanto da minha parte como da Beachbody. O da Beachbody, infelizmente, está em inglês, mas o que precisar eu vou explicando. Idealmente, eu gostaria de uma pessoa que pelo menos falasse um pouco de inglês para entrar no time, até porque para navegar o website é um pouco difícil, então eu prefiro se falar um pouco de inglês. Se não falar, não tem problema. Espanhol também, perfeito, tem Facebook em espanhol, então se você não falar inglês, mas falar espanhol, está legal. A página do time, como eu disse, eu tenho no Facebook, tenho acesso aos meus guias, eu já montei os meus guias em português, que eu vou passar. Tudo que for meu é seu, eu vou entregar de mão beijada para você, que pode usar. Não precisa reinventar a roda, o sistema funciona, todos os meus coaches estão tendo muito sucesso, vocês também terão, é só investir no programa, investir o tempo que você vai ter sucesso. Então, agora você está perguntando qual é o investimento inicial, quanto que eu vou ter que pagar para ser coach? Tem duas maneiras, você pode entrar como coach, a pessoa que está para começar a trabalhar agora mesmo, amanhã, quero começar a vender amanhã, pode fazer a conta de coach, ou você pode vir como cliente e começar por investir na sua saúde e talvez depois de ter uma transformação legal, você começa a vender os produtos. Tanto faz, você pode vir como um ou outro. A melhor forma de se tornar coach é comprando uma challenge pack, a challenge pack é o que eu vendo normalmente, é o produto, o programa de exercício físico com os 30 dias do shake juntos. Aí, o mais barato custa 140 dólares e quando você compra esse pacote, você não precisa pagar a fee que é para se tornar coach que é de 40 dólares. Agora, se você não quiser investir no programa, você também pode comprar só a shakeology, só os 30 dias do shake e pagar os 40 dólares. Ou, não paga nada, paga só os 40 dólares e esse é todo o seu investimento. Mas, eu vou dizer uma coisa, fica bem difícil para você vender um produto que você não está fazendo você mesmo. Então, eu sempre recomendo começar com a challenge pack, faz um grupo, entra no grupo brasileiro, entra no grupo inglês, aprende como funciona o negócio porque o negócio funciona mesmo, o que faz o negócio funcionar mesmo, não é só os produtos, é o suporte, é aquela coisa que, né, conecta todos os pontos, né, é a nutrição, o suporte, é o grupo, é a motivação diária, essas coisas que ajudam as pessoas a terem sucesso. Então, você quer ter essa experiência para passar para os seus clientes também. Ainda que você não precise, você, os seus clientes vão precisar, então é bom você fazer. A taxa de serviço, por mês, você vai pagar 15 dólares e 95 dólares, 15 dólares e 95 centos todos os meses, esse é uma taxa de manutenção para ter essa conta de coaching, com essa taxa, você está cobrindo marketing que a Beachbody faz, tem programa, tem anúncio na televisão, tem as suas websites, que, aliás, eu esqueci de mencionar isso, você não tem inventório nenhum para manter em casa, tudo vem da website do, que a Beachbody vai dar para você, né, com o seu nome, quando você tiver um cliente, você vai dar esse link dessa website para o seu cliente, eles vão lá e vão comprar diretamente da website, e da website chegar para a casa deles, você nunca toca no inventório, em inventório nenhum, você não precisa investir em inventório, nada disso, o que eles compram vem de lá, então, essa taxa de 15 dólares, 95 centos, cobre essas websites, a manutenção dessas websites, também, cobre treinamento, a manutenção do inventório, o serviço ao cliente, o suporte técnico, o treinamento online, tudo isso é coberto pelos 15 dólares, 95 centos, que você paga todos os meses como coach, e agora você tem que pensar, qual seria a sua razão, vocês sabem a minha, eu tenho, eu estou investindo o meu tempo para ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável, você é esse tipo de pessoa também, isso, que fala alguma coisa no seu coração, quer dizer, tem gente que não se importa, que não está nem aí, a saúde não, não é uma coisa que é importante, não é prioridade, então, vou dizer com honestidade, se você vem para essa companhia com a intenção de ganhar dinheiro rápido, nem, não faz a conta de coach, eu nem quero você no meu time, eu quero as pessoas que estão investidas em proporcionar, assim, uma vida mais saudável aos clientes reais, pensa assim, na sua cabeça, quem você poderia ajudar, né, tem alguém na sua família que é completamente obeso, está com risco de saúde por causa da obesidade, será que essa pessoa podia ter esse benefício de ter essa influência sua na vida dela? Ajudaria a sua vida, será que você é essa pessoa que está com problemas de saúde devido à obesidade, ou, então, se ajudaria você, então, esse poderia ser o programa indicado para você, juntar uma motivação maior com esse negócio é o que vai fazer você ter sucesso, foi o que aconteceu comigo, é o que acontece com os coaches, com os meus coaches, as pessoas que vêm até a mim, são atraídas até a mim por esse motivo, elas também têm esse objetivo de ajudar as pessoas a serem mais saudáveis, e normalmente tem, assim, um background de educação física, de nutricionista, entendeu, essas pessoas geralmente têm muito sucesso, não que seja necessário, mas eu acho que, assim, esse dom de ajudar as pessoas vem de algum lugar, não sai, assim, do nada, então, a pessoa que vem para esse negócio tentando vender os produtos, empurrar os produtos para, não vai ter sucesso, eu quero as pessoas que estejam investidas mesmo em promover, assim, uma vida saudável e ajudar as pessoas a viverem essa vida saudável e também estejam dispostos para fazer o mesmo com as suas vidas. Quais são as suas sonhas e as suas ambições? Agora, como eu disse para vocês, eu não tinha intenção em ganhar dinheiro nem largar meu emprego de enfermeira, mas olha o que aconteceu, eu estou aqui, né, meu time crescendo e eu agora estou aqui tentando, estou procurando outros coaches porque não dou conta da clientela brasileira que eu tenho. Então, se você tem ambições grandes, esse negócio é para você, porque você vai ser responsável pelo seu sucesso. O tanto que você investir o tempo, o seu esforço, você vai ter o retorno. Se você investir pouco, você vai receber pouco. Se você investir muito, você vai ter retorno. Então, você controla o quanto você ganha. Isso, para mim, é uma coisa, assim, maravilhosa. que eu nunca tive emprego nenhum, né, a gente trabalha, se mata tanto para outras pessoas e nem tem um retorno, as pessoas nem notam. Então, assim, eu trabalhar para mim mesma e ver que o meu esforço está sendo retornado para mim da mesma maneira que eu coloco o esforço e ele volta, né, em recompensa, para mim, isso é uma coisa que, né, não tem, assim, não tem explicação. É uma coisa que me deixa muito feliz e é o que me faz sair da cama todos os dias. Então, é isso. oportunidade de negócio se vocês tiverem alguma pergunta, tá aí meu e-mail, pode mandar para mim ou pode me passar uma mensagem e eu ficarei feliz de ter vocês no time e responder as perguntas e ajudar vocês a alcançarem seus objetivos, tanto financeiros como físicos. Muito obrigada pela atenção, eu tentei não prolongar muito, mas eu falo bastante. Então, muito obrigada pela sua atenção e nos falamos depois. vou desligar aqui e qualquer pergunta vocês podem me ligar. Beijinhos, é aqui a Bianca. Tchau. Tchau. Tchau.